Que o Espírito Santo abençoe a todas as pessoas que estão ajudando nesse trabalho de doação. Nessa hora, não é religião, não é, seja pessoa, pastor Fernando, da Igreja Universal ou não, toda doação é bem-vinda, porque nesse momento as pessoas estão precisando. Graças a Deus tem aqui água, cestas básicas, que nós vamos agora com a comunidade aqui no lote 15 que nós iremos. Nós iremos no Amapá, onde foi muito afetado por essa chuva, são centenas e dezenas de pessoas que perderam o tríquilo. E o nosso único objetivo é ajudar essas pessoas. Pessoas que perderam tudo, pastor Fernando, pessoas que perderam alimento, outras que perderam até entes queridos também. Perdeu alimento, perdeu colchão, perdeu cama, perdeu sofá, perdeu fogão, perdeu tudo. E aí a gente vai chegar com esses alimentos, nessa hora com certeza vai ajudar. Há uma palavra que se diz no mundo inteiro, traduz um sentimento puro, santo e verdadeiro. Seu nome? Sentindo o que? E agora, Michele? Jesus saiu, segue. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Porque a luta continua! Aleluia! Vai em frente! No final a gente vence! Aleluia! Porque a luta continua! Aleluia! Nessa hora de agonia, quando a noite é tão fria, a tristeza invade a alma, e não amanhece o dia. E parece não ter jeito, essa dor dentro do peito. Aleluia! Aleluia! Porque a luta continua! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Porque a luta continua! Aleluia, vai em frente Mesmo a vida sendo dura Num momento de amargura Deus, eu canto Aleluia